Música Olha, eu vou escolher a minha câmera A minha é do primeiro, do lado ou bem? A minha ou? Não, eu vou fazer o outro caminho Cadê meu batalho? Triglar, que isso? Triglar, Rafael Cada árvore costuma ter essas plaquinhas Ela vem primeiro com o nome vulgar dela O nome que é mais popular Árvore do viajante Em seguida, você tem o nome científico dela No caso dessa daqui, é a Ravenala Madagascariensis Música Agora, aquela coisa toda, né? Que a gente conhece de qual o Brasil É vermelho, solta a tinta vermelha Falei que vai sangrar Vem pra cá Ih, quero ver sangrar Aqui, ó Nessa parte, não é ruim Tem certeza que não pintaram ela? É assim mesmo? Não, não Quando você visita um museu É interessante que você tenha as peças lá expostas Você tem uma pequena descrição do que tem embaixo Mas com uma outra pessoa Podendo estar ao seu lado E contar pormenores E pequenas curiosidades Que nem sempre estão descritas Naquele pequeno panfleto que você pode estar recebendo Isso é bacana, né? E a interação que acontece entre eles também Esse momento que eles podem interagir E levar isso pra escola E depois pra vida Achei uma oportunidade incrível Que a gente tem uma oportunidade de aprender as coisas De uma maneira diferente Fora do colégio O conhecimento Ele é mais fácil Quando você vê Isso é um bom incentivo Para que os alunos Eles se sintam mais motivados A estudarem E alcançar a meta esperada Para vir pro passeio Na próxima vez Eu acho que vou levar essa experiência Pro resto da minha vida Os jovens eles têm a oportunidade De ter um outro olhar De dar um outro olhar Pra cidade deles Do Rio de Janeiro A gente tá envolvido no dia a dia da cidade E acaba que a gente não conhece muito bem Nossos pontos históricos A própria parte cultural da cidade De museus, de centros culturais E o projeto dá essa oportunidade Bom, então vamos dar início à visitação Bom, então vamos dar início à visitação Vamos lá A postificação foi inaugurada em 1914 Consegui atitude Defender quem entrar no país do Guanabara Ok? E proteger os arredores da Barra do Tiguca E a postificação era interessante Ela tinha apenas uma entrada E uma saída Tá ok? Porque em caso de invasão Ela seria também construída Em formato de labirintos Beleza? Porque caso a invasão entrasse aqui Se perderia pelos trajetos da postificação E seria facilmente capturada Tá ok? Com as visitas guiadas a gente vai sabendo mais das coisas Cada coisa, cada lugar Até porque às vezes, por exemplo, a gente mora no Rio de Janeiro Mas a gente não conhece todos os lugares Eu tô achando super legal Porque eu não imaginava que teria essa possibilidade Desse passeio estar acontecendo Tipo, três dias num hotel Com essas coisas e tudo pago Eu nunca tinha visto Por isso eu nunca imaginava Fiquei muito surpresa e feliz Por ter sido uma das duas escolhidas Realmente nós estamos gostando muito É uma oportunidade que Muitas de nós talvez não teríamos E nós estamos gostando muito E ainda bem, né? O que aconteceu? Com esse acontecimento Acho que a escola inteira ganhou A escola inteira está motivada Onde foi possível A gente vê O querer O interesse já Para o próximo SAERJ E o SAERJinho Ele é uma continuidade De um trabalho que já é feito pelo colégio Dentro das práticas pedagógicas Que são a questão dos passeios culturais Que nós promovemos Realmente todos os anos dentro do colégio Logo no início do século XX Por volta da década de XX Houve o boom do cinema Não só no Rio de Janeiro Mas no mundo E a Cinelândia Ela se tornou Uma praça de concentração Desses cinemas aqui no Rio de Janeiro Eram muitos Eram muitos deles Então ela ganhou esse nome Virou a Cinelândia Era a terra Era a terra do cinema Amada Teresa Que amava Raimundo Que amava Maria Que amava Joaquim Que não tinha entrado na história Que amava Maria A oportunidade que eles estão tendo Que você sabe que nem sempre Eles são muito limitados Às vezes o que eles sabem O caminho que eles sabem É a casa escola escola casa né E ele não tem ninguém E essa porta que se abre Essas janelas Essa luz que acende pra ele E essa coisa do contato direto Por mais que a vida deles hoje esteja O celular Os notebooks da vida Os tablets Eu acho que nada substitui O contato físico com o real Com aquilo que existe Que eu acho que isso é muito bacana pra eles Fiquei muito feliz Foi muito positivo Um dia muito, muito especial Acho que todo mundo deveria ter Essa oportunidade que é muito boa De verdade Um beijo Tchau